O salmo é classificado como um hino de louvor e como um salmo real. Segundo o título, foi escrito por Davi para agradecer a Deus por lhe dar a vitória em todas as suas lutas e provações. No texto, vê-se que o salmista, sem dúvida, tem em mente batalhas e vitórias específicas pois ele louva a Deus por todas as vezes que ele o salvou de provações e perigos. Em linhas gerais, Davi apresenta a história das maravilhosas libertações e vitórias que Deus lhe concedeu. Portanto, este cântico de triunfo é a história de um coração inteiramente consagrado a Deus e íntegro para as coisas divinas. De fato, queridos amigos, Deus é a fonte da força do salmista. Davi reconhece que tanto sua vida justa quanto suas vitórias se devem à obra de Deus. Há semelhanças com o cântico de Moisés em Deuteronômio 32, versos 4 e 31. As perguntas retóricas no verso 31 são impressionantes. Às vezes alguém depende de sua própria força, de seu dinheiro ou de outros, mas não há outra rocha de defesa, não há outra força que não seja Deus. Na batalha contra o mal, o cristão também descobre que só Deus pode dirigir seu caminho, pois só Ele pode dar habilidade e tudo o que cada um de nós precisa para enfrentar o mal. Só Deus torna possível ficar acima dos problemas, só Ele ensina como agir na batalha da vida. O Salmo 18 é um cântico de gratidão pela vitória concedida quando Davi se volta para Deus, depois de ter sido maravilhosamente liberto das mãos de todos os seus inimigos, mas especialmente das mãos do louco rei Saúl. Portanto, este Salmo começa com um prelúdio de louvor. Davi considera a Deus como sua fortaleza, seu castelo forte, seu refúgio, sua rocha, sua salvação, seu libertador e, por isso, canta em agradecimento a esse Deus pelas virtudes e qualidades que reconhece nele. Do verso 4 e diante, o rei Davi descreve a libertação de inimigos mortais e, a partir do verso 8, ele começa a descrever a glória e a santidade do nosso Deus. A partir do verso 12, Davi reage e concentra a sua oração e esperança em Deus, fazendo uma descrição da maravilhosa promessa e da maravilhosa segurança que a Bíblia e o Salmo dão a cada um de nós. Deus não pretende apenas aliviar a sua dor, não pretende apenas dar-lhe forças para enfrentar o inimigo com suas estratégias, não. Mais que isso, Deus promete acabar com a violência e o mal, ou seja, acabar com o pecado para sempre. Um dia, quando Jesus Cristo voltar, quando o juízo se encerrar, quando as sentenças do justo julgamento de Deus forem aplicadas, sabe o que vai acontecer? O mal e os ímpios que não quiseram estar em harmonia com Deus serão eliminados e o bem se instaurará para sempre. O mal não se levantará duas vezes e não haverá mais violência, não haverá mais pecado, tudo será como no princípio, perfeito. Lá no início, Deus criou todas as coisas e tudo era bom em todos os sentidos. Pois é, Deus recuperará seu reino de perfeição e eternidade. Falta pouco para que o mal seja destruído para sempre. Então, tudo será saúde, vida, perfeição e eternidade. Assim como o Davi, também devemos ir a Deus para que Ele nos ajude e para que permaneçamos sempre ao lado dEle, do lado do bem, para ser vencedores e herdar a vida eterna pela graça e o poder de Deus. Amém.